Olá, boa noite. Na semana que vem começa dezembro, mês de Natal e de regalos. Eu não vou querer nenhum presente, quero algo maior, quero chuva. Chuva já, forte, com nuvens deixando o céu cor de chumbo para fazer bater na gente dois sentimentos antagônicos, a alegria e a melancolia. Chuva combina com o Natal, para nós do Nordeste é véspera da esperança. Chuva, muita chuva, para combinar com o Natal, tempo em que a gente acredita que o futuro vai ser melhor. Somos tocados por um espírito sobrenatural de muita fé e confiança nestes tempos de dezembro natalino. Por isso, como na música de Vinícius de Moraes e Chico Buarque, eu que não creio, peço a Deus por minha gente do sertão, que lhe envie muitas chuvas, muitas chuvas, enchendo aquela região de esperança, essa esperança que todos os anos, por estes tempos natalinos, se espraia pelos corações cristãos.